Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou abordar o tema um pouco delicado, né? Que se fosse abordado há dois anos e meio atrás, eu não conseguiria falar o que eu vou falar hoje. Então, depois de dois anos e meio é que eu vou conseguir falar, trocar no assunto. Eu vou falar sobre a depressão, a saúde, a depressão do meu filho, do Natan, e depois eu vou falar da minha depressão. Eu vou contar a história do Natan, do meu filho. Quem me acompanhou há dois anos e meio atrás sabe da história, né? Eu fiz dois vídeos falando sobre, mas eu estava tão atordoada, tão fora de mim, que eu não sabia nem o que eu falava. Eu simplesmente saía falando no vídeo. Então, agora, eu acho que eu devo isso aos inscritos, aos inscritos mais antigos, aos novos que chegaram vão entender. Eu fiquei mais de um ano sem gravar, mais de um ano, quase dois anos sem gravar nada no YouTube, né? Eu era constante, constante. Um dia sim, um dia não, ou todo dia eu gravava no YouTube e eu parei de ver. Então, tá, vamos lá. Natan, meu filho, né? Ele sofreu depressão há sete anos, né? Ele era casado, né? Ele era casado. Morava na praia. Era evangélico, né? Iu pra igreja. É o casal, né? Aí, resolveram voltar pra Blumenau e houve a separação, o divórcio, né? Como qualquer casal, né? Como qualquer casal. E, depois disso, ele já tinha um pouco da depressão, né? Não era tanto, né? Mas aí agravou. Então, cinco anos, depois da separação, agravou. Então, ele ficou cinco anos com essa doença, né? Cinco anos com essa doença e... De todas as formas, eu fiz de tudo pra ajudá-lo, né? Pra ajudar o meu filho. Aí, ele morava sozinho. Ele morava sozinho, né? Então, ele me ligava quase todas as noites. Noites não, madrugadas. Ele me ligava, né? Mãe, me ajuda. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então... Aí, então, eu conversava com ele, né? Eu disse, Natan, calma. Calma. Porque é madrugada e eu tenho o meu filho, o João, né? Então, o João agora tem dez anos, mas na época tinha cinco, né? Então, assim, não tem como sair daqui com o menino agora. Meu Deus, e aquilo... Mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Aí, eu peguei e liguei pra polícia militar. Eu liguei. Mas, pelo amor de Deus... Porque, assim, ele morava num bairro, eu morava, tipo, do outro lado da cidade. Do bairro, sabe? Que ele morava. Então, era, tipo, outro lado. Aí, então, eu liguei pra polícia militar, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho tá prestes a fazer alguma coisa errada, né? Ah, qual é o endereço? Ah, foram... Arrombaram a porta dele, na casa dele, né? Arrombaram a porta. Aí, tiraram ele, né? Meu filho lá de dentro, né? Da casa dele. Aí, a polícia me ligou, porque o número fica gravado lá, né? Na central. Então, me ligaram, né? Falaram, só a mãe, ele tá aqui. E estamos levando ele pra sua casa. Assim, amei. E eles trouxeram, daí, ele, Natan, pra minha casa, né? Daí, ficou comigo. Ficou comigo dois dias. Aí, ele disse, não, mãe, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Aquela coisa da pessoa com depressão, né? Agora, assim, ó, quem não entende, quem não entendia na época, né? Achava que realmente estava bem, né? Agora, como uma boa entendedora, experiente no assunto, eu sei muito bem que a pessoa com depressão, quando ela fala, tô bem, ela não tá bem. Quando a pessoa que tá com depressão, ela tá sorrindo, está comendo, aí você olha, nossa, ela tá bem, né? Ela tá comendo, ela tá sorrindo. Não. Não se iluda. Não se deixe enganar. Ela não está bem. Ela está bem ali, ela tá comendo, graças a Deus. Ela tá se alimentando, ela tá sorrindo, graças a Deus. Mas dois dias depois, dá um surto. Do nada. Eu sei do que eu tô falando. A depressão é assim. Quem tem a doença e vai assistir esse vídeo, vai saber do que eu tô falando. Ah, então ele ficou dois dias lá em casa. Não, mãe, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, tô bem, né? Até então, tá bem, beleza, beleza, né? Tá bem. Aí ele voltou pra casa, daí ele trabalhava, né? Ele era gerente de uma loja no shopping, um shopping lá, né? Ele era gerente da loja lá. Então, era um menino trabalhador, era um menino sonhador, ele era um menino TI, ele fazia, formatava computador, consertava celular. Era um menino inteligente pra caramba, sabe? Então, as firmas, né, as lojas chamavam ele pra formatar os computadores, né, das lojas, né? Então, ele ficou segurando essa dor, né, por cinco anos. Até que daí, um dia, ele morava sozinho, daí ele me ligou. Ele disse, mãe, eu não tô bem. Mãe, eu não tô bem, eu não tô bem. Natão, o que é que aconteceu? Ele teve uma crise de ansiedade. Deixa eu ressaltar aqui, deixa eu falar um negócio sobre a crise de ansiedade. Tem a crise de ansiedade e tem a ansiedade. Ah, eu estou ansiosa. E tem a crise de ansiedade que é pior. Ó, o que que é a crise de ansiedade? Taquicardia, coração acelera, falta de ar, angústia, agonia, dor no peito. Então, isso é uma crise de ansiedade, o choro, você se senta no chão, você fica agoniada, você não consegue respirar. Isso é uma crise de ansiedade. Ele teve isso, né, daí chamaram a ambulância, tal. Então, até que daí, então, eu percebi que realmente ele não poderia mais viver sozinho, né, ele não poderia, não tinha mais condições de trabalhar. Porque um dia ele ia trabalhar, no outro dia não, um dia ele ia, outro dia não. Então, eu chamei ele, disse, não, agora vai vir morar comigo. Você vai vir morar comigo, eu falei pra ele, né, você vem morar comigo, sozinho você não fica mais, né. E daí foi o que aconteceu. Então, ele veio morar comigo, né, veio morar comigo, mas ainda queria continuar trabalhando, né. Eu disse, tu consegue, tu consegue, né, consigo, mãe, consigo. Aí, até que daí não, realmente, não deu mais, né. Então, assim, ele morava comigo aqui. Toda noite, toda noite, eu não dormia, porque se eu escutasse um barulho, se eu escutasse algum barulho, eu sempre achava assim, ah, ele pulou da sacada, ou ele fez alguma coisa, né, empurrou a cadeira, fez outra coisa, não dormia. Aí, eu levantava, eu via, daí ele tava assistindo televisão. E daí, ele conseguiu o encosto pelo INSS, pra não precisar mais trabalhar, né, ele conseguiu, né. Ele conseguiu isso em novembro de 2022. E, nesse tempo que ele ficou aqui, ele tentou de tudo. Todas as vezes, e todas as vezes que ele tentou, eu, todas as vezes, Deus me iluminou pra ou passar na frente, ou ver. E, todas as vezes, eu consegui, eu consegui salvar, né. Eu mandava ele vomitar, ele tomava medicamentos, ele tomava coisas, né. Então, eu consegui fazer ele vomitar. Você vomita agora tudo, vomita, enfia o dedo na goela, vomita tudo, vomita tudo, né. Aí, vomitava. Aí, chamei o SAMU, ele ficou internado, né. Eu fiquei com ele lá no hospital. E, aí, então, lógico, né, foi diagnosticado, que ele não podia mais ficar sozinho, né. Mas, ele tinha eu, né. Tinha eu do lado dele. E, eu entendia a doença dele, né. Eu entendia. Eu entendia a depressão. Eu fui estudando, fui estudando, fui lendo. Eu entendia o que ele sentia, né. A dor, né. A dor na alma. A dor na alma, ela é pior que a dor física. Porque ninguém tira a vida porque tá com dor de dente, dor de cabeça, né. Então, a dor na alma, ela é pior que a dor física. Então, é, consegui salvar ele várias vezes, assim, sabe. Aí, no dia 2 de dezembro de 2022, Era 4 horas da manhã, eu levantei. Eu dormia com a porta aberta do meu quarto, eu não fechava mais, né. Aí, eu levantei para ir para o banheiro. Eu levantei, ele estava no sofá, sentado. E, daí, eu saí, esse Natan, estás bem? Ele não respondia. E, daí, eu já... Esse Natan, estás bem, Natan? Aí, ele olhava... Né, esse Natan, você fala alguma coisa, filho. Aí, ele só virou a cabeça para o lado, assim, e começou a confucionar. Aí, ele usa óculos, né. Eu tirei o óculos dele. Enfim. É... Eu fiz de tudo, a ressuscitação, a respiração boca a boca. Enquanto eu estava com o Samu no telefone, né. Aí, fiz de tudo, mas não consegui. Não consegui. A dor de perder um filho, tem um ditado que diz, né, que o filho é o coração que bate fora do peito da mãe. É um ditado certo, porque, a partir do momento que ele para de bater, o da mãe também para. Então, aconteceu isso, né, dia 2 de dezembro. Eu estava totalmente fora da... Eu estava... Eu estava dopada de remédios, né. Daí, daí tinha, veio dois Samus aqui, né, fizeram todo, mais de uma hora em cima dele, né, para reanimar. E aí, aí, me deram uma gestão, né, me doparam, porque eu não... E eu fiquei dopada, dopada no velório, dopada no enterro, dopada... E aí, depois desse dia, minha vida foi só ladeira abaixo. Aí, eu já estava entrando meio que em depressão antes, né, por causa dele, por preocupação com ele. Eu já estava. Então, assim, depois do falecimento dele, aí acordou de vez, né, acordou. Então, eu sempre fui uma pessoa anti-suicida, né, sempre fui contra, né, sempre fui contra a pessoa tirar a própria vida, né. Mas, eu sei que eu vou ser julgada aqui, pelo que eu vou falar, tá. A pessoa, quando ela tira a vida, ela não quer tirar a vida dela, ela quer tirar a dor que ela está sentindo. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Tanto é que, antes de fazer, ela pede perdão, ela ora, ela pede perdão para Deus. Eu sei que não vai adiantar nada. Mas, ela pede perdão para Deus, ela olha, ela pede perdão pelo que ela vai fazer. E ela faz. Então, depois do falecimento dele, eu não comia, eu não dormia, eu vegetava, eu só chorava. Eu não vivi mais. Então, eu entrei em depressão. Aí, o meu laudo é depressão profunda por luto profundo, né. Um luto que, o médico ainda não, tipo, não tive alta ainda, depois de dois anos, né. O luto, o luto, ele é bem cruel, ele é cruel. O luto é cruel, gente. É cruel. O luto machuca. Machuca muito. A alma. A alma. É, quem tá de luto, né. E existem vários tipos de luto. Não é só luto por morte. A pessoa que se separa, que se divorcia, né. Tem a pessoa que sofre. Ela tá em luto também. O luto não é só morte. Tem várias coisas. Tem um senhor que eu conversei, que ele trabalhava 35 anos numa firma e mandaram ele embora. Esse homem não foi mais a mesma coisa. É o luto, entende? Existe esse tipo de luto também. Então, assim, ele foi mandado embora. E ele não foi mais a mesma coisa, porque ele era, nossa, há 35 anos num lugar a ser mandado embora assim, né. Então, existem vários tipos de luto. O luto por o filho é o pior. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe perderam o filho. O pai, não tô desmerecendo, tá, gente. O pai sofre também. Ele sofre. Ele sofre. Mas a mãe, não tem comparação. O pai, ele consegue seguir, né. Uma, duas semanas depois, ele vai trabalhar. A mulher, a mãe não consegue. A mãe não consegue mais nada. Ela não consegue fazer mais nada. Eu não fazia mais nada. Nada. Eu entrei numa depressão que eu não fazia nada. Nada, nada, nada. Tudo que eu fazia antes, dar uma voltinha no parque, nada. Acabou a vontade. Acabou a vontade. Eu não tinha mais vontade. Acabou. A minha vida acabou. E outra coisa também, duas semanas depois do falecimento do Natan, eu também tentei contra a minha vida, né. Eu não aguentava mais a dor. Eu não aguentava. Na minha cabeça, lá, né, há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, né. Na minha cabeça, se eu fosse, eu ia estar junto com ele. Na minha cabeça. Gente, eu tava cheia de remédio. Cheia de remédio na minha cabeça. Então, assim, na minha, pra mim, se eu fosse, eu ia ficar junto com ele. Eu ia me encontrar com ele. Eu queria me encontrar com o meu filho. Eu tentei, tentei, daí eu fiquei no hospital por duas semanas com ventilação automática e voltei. Aí, quando eu voltei, lógico, eu não sabia onde é que eu tava, né, era um coma, né, não sabia o que tinha acontecido. Depois, eu fui voltando, fui voltando, lembrando o que que eu fiz. Chorei muito, eu chorava muito, chorava muito no hospital. Daí, então, eu percebi que Deus me deu uma segunda chance, né. Uma segunda chance de vida, de viver, uma segunda chance. Se eu fosse alguma coisa na Terra, eu tinha que fazer. Mesmo contra a minha vontade. Mas eu tinha que fazer alguma coisa na Terra. Então, eu jurei não fazer mais. Não fazer, né. Alguma coisa eu tenho que fazer aqui ainda, porque era pra ter ido, do jeito que foi feito, era pra ter ido, gente. E eu voltei, sem sequelas, sem sequelas, né. Só tava muito magra, muito, muito magra, muito magra. Então, fiz tratamento psiquiátrico, psicóloga, né. Quiseram me internar na psiquiatria, né. Só que assim, ó, eu tenho o João comigo, né. Ah, aí todo mundo pergunta, mas tu tem teu filho, né. Como é que tu fez isso? Tu tem teu filho, gente. Uma pessoa, uma pessoa. Deixa eu me ajeitar aqui. Uma pessoa, quando ela quer realmente tirar, ceifar a própria vida, ela não vê quem tá em volta. Ela não quer saber. Não é egoísmo. Não é, ai, não dá bola pra mãe, pro filho, pro cachorro, pro papagaio. Não é isso. É desespero, é angústia, é agonia. É agonia. E daí, na época, eu tava com o João em casa e tava cuidando da minha mãe doente também, né. Então, por isso que daí eu pensei, não, eu não vou mais fazer. Não vou, algum propósito tem. E depois, daí foi caindo a ficha, foi caindo a ficha. E o meu filho, como que ia ficar? Ele já viu o irmão ir, né, daí vê a mãe. Aí tem a minha mãe pra cuidar. Né. Então, é, mas foi um processo longo. Bem longo. Eu vivia com a cara inchada de tanto chorar. Eu não via graça em nada. Eu não sorria. Gente, eu não sorria. Fez agora dois anos e meio que ele partiu, né. E nesses dois anos e meio, eu ainda não fui em nenhuma data comemorativa. Eu ainda não comemoro Natal, Ano Novo, meu aniversário. Eu não comemoro. A minha mãe e o João, eles vão na casa do meu irmão, né, comemorar Natal, Ano Novo. Eu fico em casa sozinha. Eu não vou. Eu não comemoro. O meu aniversário, ninguém me dá parabéns. Eu já aviso. Não me deu os parabéns. Não tenho nada pra comemorar. São fases, são etapas que um dia isso vai passar. Um dia isso vai passar. Então, foi um processo, né. A depressão, ela é um processo. E a depressão, ela vai te ceifando todo dia, lentamente. Viva. 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 Você dorme, você ora. Ah, outra coisa. Essa coisa assim de, ah, tem que procurar Deus, tem que ir pra igreja, tem que ir não sei aonde. Gente, isso não existe. A gente ora. A gente reza demais, a gente ora. Eu oro todo dia, ajoelhada no chão. Eu oro pra Deus. Mas eu não preciso ficar enfiada dentro de um templo. Entendeu? Eu não preciso. Eu oro todo dia. E quem tem depressão, ora todos os dias pra acordar no outro dia melhor do que tava hoje. Porque a dor é tanta, que ela não quer passar de novo o outro dia o que ela passou no dia anterior. Então, ela ora, ela pede, ela pede Deus que eu acorde melhor, que eu acorde mais animada, que eu acorde com vontade de limpar a casa, que eu acorde com vontade de lavar uma louça. Porque não dá vontade de fazer nem isso. Aí, no outro dia acorda, acorda a mesma coisa. Entende? Então, assim, e a pessoa com depressão, ela não fica chorando, como é que eu vou falar pra vocês? Ah, ela vai na casa de um parente e fica chorando, fica chorando na frente das pessoas. Gente, a pessoa com depressão, ela é discreta. Ela tá sorrindo na tua frente e você nem sabe o que ela tá sentindo por dentro. A pessoa com depressão, ela não se faz de vítima. Ela não vai ficar chorando na sua frente, no seu lado. Ah, eu tenho depressão. Não. Não é um... Eu não saio na rua. Ah, eu tenho depressão. Não. Ela não fala. Ela não fala nada disso. Ela vai lá no banheiro, vai no quarto, vai no cantinho, ela chora. Chora, baixo, pra ninguém escutar, ninguém saber. Enxuga as lágrimas e sai sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma pessoa com depressão. Existem várias, existem várias pessoas, cada corpo reage de um jeito. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela sofria de depressão, que toda hora ela falava, vou me matar, vou me matar, vou me matar, vou me matar. Aí chega uma hora que a gente fala, vai, mano, vai. Essa pessoa não tem depressão. Essa pessoa, ela quer chamar atenção pra ela. Essa pessoa, ela quer atenção pra ela. Ah, eu tô doente porque a pessoa com depressão, realmente, ela não sai falando. Ela não fala. Ela não fala. Ela não fala. Ela pode ficar quietinha no cantinho dela. Né? Ah, tá no lugar. Eu muitas vezes vou no lugar, eu fico quietinha. Quietinha no meu canto. O que que tu tens, Raquel? Não, nada. Nada. Tá de boa. Nada. Tá tudo certo. Tá tudo, tudo beleza. Mas lá dentro... Tá uma dor enorme. Mas assim, hoje eu posso falar pra vocês que assim, 70% já bem melhor do que eu estava, do que eu estava antes, né? Do que eu estava antes. Todo dia... Que nem, tipo, hoje, uma hora atrás, eu estava chorando por causa do Natan. Eu tô colheira, ó. Tô colichado. Eu estava chorando por causa dele. Eu me ajoelhei, né? Cruzei os braços, cruzei as mãos, orei. E chorei, 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 chorei. Então, tchau. Então assim, é uma reação normal, é um filho que partiu, uma saudade e eu queria deixar alerta para a depressão, que muitos falam que é frescura, que é falta do que fazer, que é malandragem, não é? A depressão é muito perigosa, é muito perigosa. Tem que cuidar e tem que cuidar muito com as palavras, com o que você falar com uma pessoa com depressão, porque ela absorve, sabe? Ela absorve. Aqui em casa, graças a Deus, todo mundo me entende, entende a minha doença através do Natan, né? Então assim, o Natan tinha, eu entendia ele, ninguém entendia ele, eu entendia o meu filho. Aí eu peguei a doença, eu tive a depressão, daí então que eles começaram a entender a doença. Eu tenho coisas dele aqui, né? Ele usava óculos, né? Eu tenho guardado o óculos dele comigo, o violão dele, eu tenho comigo, roupa, chinelo. É uma dor que nunca mais sara, sabe? Então assim, a gente ri, a gente sorri, a gente brinca. Eu brinco muito, eu faço muita palhaçada, muita risada, faço, tenho muitos amigos que nem imaginam que eu tenho a doença. Agora vamos ver esse vídeo e vão saber, né? Eu tenho amigos que nem sabem, eu tenho amigos que nem sabem do que aconteceu com o Natan. Sabem que eu tenho dois filhos, Natan e o João, mas não sabem o que aconteceu com ele, porque eu não preciso contar. É igual eu com a depressão, eu não conto, não saio contando para as pessoas, eu não conto. Eu tenho amigos mais íntimos que sabem, né? Lógico. Mas tenho muitos que não sonham nem imaginam. Por quê? Não precisa sair falando. Então o Natan, ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, né? Ele fez... Ele foi meu filho. Ele fez 30 anos agora em fevereiro. E eu comemoro com bolo, aniversário. Não sei o que vai parecer doentio. Mas eu compro ainda, eu compro o bolo, comprei a vela de 30, né? Ele fez 30 anos. Eu canto parabéns. Porque parece que se eu não fizer isso, não existe mais, sabe? E eu acredito muito no espiritual, sabe? E eu sei que um dia a gente vai se reencontrar. Eu sei que a gente vai se reencontrar. Mas do modo certo, né? Não do jeito que eu fiz, né? Do modo certo. Então, é isso que eu queria... Eu tô vivendo, né? Eu tô vivendo hoje, normalmente. Eu oro muito, 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 muito oração, sabe? Muita oração. Eu leio muito o livro espírita. Leio a Bíblia do Natan, tá ali. Ele tem a Bíblia, né? Que era dele. Eu também leio uns trechos, assim, né? Pra me acalmar. Então, o que tá me deixando em pé hoje é saber que eu dou reencontro, né? Que eu vou ter um dia. Tem pessoas que dizem que não, que é contra, que isso não existe. Gente, podem comentar à vontade, porque vai entrar aqui, sair aqui. Eu não vou debater. Não vou discutir. Porque cada um tem a sua crença, né? Cada um acredita, né? Cada um tem a sua crença, né? A minha é essa. Eu acredito muito nisso, né? Então, é isso. Eu, hoje, tô fora de medicamentos. Não tomo nada mais. Nada, nada, nada. Nada mais. Nada. As vezes, eu tenho sortos de nervoso, de estresse, né? Tenho, fico estressada. Mas é por muitas coisas, assim, né? Eu cuido da mãe doente, cuido do João. Não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar da mãe. Então, isso tudo sobrecarrega, né? Então, às vezes, eu surto. Mas, muitas vezes, eu desço o prédio, né? Eu desço o prédio, vou lá embaixo. Aí, sento lá, choro, respiro, choro, fico lá. Aí, o João quer descer junto. Eu falei, não, o João deixa a mãe sozinha, né? Então, eu vou lá, respiro, peço, né? Paz, peço força pra mim. Porque, além de tudo que aconteceu, eu ainda tenho que ter força pra cuidar deles. Então, hoje, o Natan tá em paz, tá bem? E Deus chamou ele, né? Na hora que ele era pra ir, né? E Deus não me quis, né? Não me quis. Não era pra eu ir. Então, agora é seguir. Essa parte do seguir em frente, dói. Dói, dói. Ah, a gente tem que seguir. Pô, você vai seguir como? Vai pra onde? Então, tem coisas ainda que machucam e que eu ainda tento entender, né? ter que seguir. E eu tenho que seguir. Cuidar do João. Cuidar da minha mãe, que já tá numa idade avançada, né? e falar que depressão não é frescura, gente. Depressão não é frescura, tá? Não é frescura. É sério. E uma pessoa com depressão, ela afeta uma família inteira, eu digo, se você, tipo, marido, mulher, filho, sogra, se um tem, afeta todos. Porque a pessoa com depressão é uma bomba relógio, qualquer hora ela pode, ó, surtar. Então, fico alerta, fico alerta. Era isso, gente. Foi esse vídeo de hoje, foi mais um desabafo, um alerta, eu quis falar do Natan. Tinha mais coisas pra falar, mas eu cortei, porque... Quem sabe no outro vídeo, em outras palavras, eu fale. Mas não dava pra falar aqui. Mas tinha mais coisas, assim, sabe? Sofrimento dele, né? O porquê, a causa, a causa, a causa da depressão. E também no próximo vídeo eu vou falar o que ele me falou. Sobre a vida. Sobre a vida. Tá bom, gente? Foi esse vídeo de agora, tá? Desculpa aí o desabafo, desculpa se eu falei alguma coisa errada. E lembrando, o que eu falei é o que eu senti, né? Podem deixar nos comentários lá aí o que vocês acham, deixe de achar. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém. Até mais. Tchau, tchau.